A CIDADE NO BRASIL Mas pesquisas históricas detalhadas revelam que eram mentiras que contava para esconder uma verdade muito mais sombria. Tinha incesto, tinha filhos de relações consanguíneas e tinha regras muito libertinas. Sexo permeia todo o comportamento disfuncional de Hitler. Com uma família dilacerada por infidelidades, abusos e violência, seria uma infância que geraria um monstro. Tudo o que Hitler fazia era pensando em poder. Em 2017, as autoridades da Áustria tomaram um prédio histórico de três andares, no centro da cidade pitoresca de Braunau Am Inn. Seus planos eram transformá-la em uma delegacia. Espera-se que isso seja o suficiente para desencorajar os insanos neonazistas que frequentam o local. Porque foi aqui que, em 20 de abril de 1889, Adolf Hitler nasceu. Mas que tipo de lar poderia criar uma abominação como essa? Adolf Hitler teria sido fruto de sua criação ou de sua natureza? O simples fato de levantar o questionamento já abre um caminho muito perigoso. Muitos são altamente contrários às tentativas de entender a gênese de Hitler. Eles temem que, ao identificar a origem de sua maldade, as pessoas vejam um motivo para que se perdoe o imperdoável. Já outros acreditam que compreender a mente de Hitler seja de máxima importância. Nós não podemos garantir que outro Hitler não vai surgir. Mas pensando nisso que foi o maior crime da história, ou seja, o holocausto, nós precisamos fazer todo o possível para entender o seu autor. De adulto, Adolf Hitler mentiria e possivelmente mataria para esconder a verdade do que acontecia no interior do seu lar. Mas o que vivenciou aqui sob influência de sua mãe apegada e amorosa e de seu pai, brutal, iria corromper sua visão do mundo e deturpar seus impulsos sexuais para o resto de sua vida. Hitler lutou muito para esconder esses segredos sombrios e para disseminar um mito altamente elaborado sobre sua criação, sua vida cotidiana e seus apetites sexuais. Em 1938, com a Europa cambaleando à beira da guerra, Hitler voltou suas atenções para o pequeno vilarejo de Dollarsheim, na Áustria. Era o local de nascimento do pai de Hitler, Alois, e lar de muitos de seus parentes. Com o conhecimento do Führer, o exército alemão ordenou que a vila fosse usada como local de treinamento, desalojando os moradores e destruindo a cidade, além de todos os vestígios da história da família de Hitler. Que segredo obscuro Hitler estava tão desesperado para esconder? Hitler insistiu muito em manter um controle enorme sobre a sua mensagem e sua imagem pessoal. Ele não permitiu uma situação em que disseminassem uma outra mensagem. Essa obsessão dele pela sua origem era uma das formas de ele dizer, eu vou controlar a mensagem. Pistas sobre a história pessoal sórdida de Hitler permanecem em arquivos, relatos em primeira mão e relatórios dos tempos de guerra. Mas como acontece com todos os capítulos abomináveis de sua vida, nem sempre é fácil identificar a verdade em meio às mentiras e à desinformação. Alguns fatos, no entanto, são incontestáveis. A família de Hitler vem de uma região na Áustria, conhecida como Waldviertel. Logo após Hitler se tornar chanceler, um jornalista visitou a região a fim de pesquisar para um artigo sobre o novo líder da Alemanha. Nele, o escritor descreve Waldviertel como um local com tanta relação com sanguínea que as populações de vilarejos inteiros só teriam primos de primeiro e segundo grau. A família de Hitler não era exceção. Ele também foi fruto de uma relação com sanguínea. Sua mãe Clara e seu pai Aloys eram parentes tão próximos que o bispo da Igreja Católica Romana local determinou que eles não poderiam se casar. Para realizar o matrimônio, os pais de Hitler tiveram que requisitar uma dispensa papal. Embora ninguém sabia exatamente qual era o parentesco, a história nazista oficial afirma que o pai de Aloys e o tio-avô de Clara eram a mesma pessoa. Depois de iniciarem uma vida como marido e esposa, Aloys de 48 anos chamava Clara, então com 24 anos, de sobrinha, e ela o chamava de tio. Relações sexuais entre parentes próximos era algo comum no lar dos Hitler. Já adulto, Adolf Hitler manteria a tradição da família. É impossível saber o parentesco exato entre Clara Pous e Aloys e Hitler, porque a própria paternidade de Aloys é incerta. A mãe de Aloys, Maria Schicko Gruber, deu à luz a ele em 1837. Ela não era casada e o nome do pai não foi registrado na certidão de nascimento. Quando seu filho tinha 5 anos, Maria se casou com Johann George Hitler. Após a morte do padrasto, Aloys Schicko Gruber adotou o nome de Hitler e mudou a grafia para Hitler com T. As pessoas esquecem que foi por acidente que o nome dele foi Hitler. Deveria ter sido Schicko Gruber. Vocês imaginam os grupos de soldados da SS tentando falar raio Schicko Gruber? Não fica bom. Embora os registros públicos tenham sido alterados para indicar Johann George como pai de Aloys, muitos historiadores acreditam que era apenas um disfarce. É possível que Johann George tenha concordado em desposar Maria para proteger a reputação de seu irmão casado, o verdadeiro pai de Aloys, Johann Nepomuk Hitler. E Johann Nepomuk era avô de Clara Pons. Isso significa que a mãe e o pai de Hitler eram tio e sobrinha, ou primos de primeiro grau. Mas existe outra possibilidade. Uma que iria atormentar o Führer pelo resto de sua vida. Assim que assumiu o poder, Adolf Hitler usou os amplos poderes da Gestapo para alterar seu histórico familiar. Não há dúvida do que estava em jogo. Se não cuidasse das irregularidades do lado paterno, o Führer não poderia reivindicar o que exigia de todos os alemães legítimos. Uma herança ariana pura. Talvez houvesse um esqueleto no armário da família Hitler, que o apavorava mais do que qualquer outra coisa. Persistiam boatos de que Aloys Chico Gruber não era filho de nenhum dos irmãos Hitler. Após Maria dar à luz ao filho, afirma-se que teria recebido pensão alimentícia da família para a qual havia trabalhado, na cidade de Kras. Essa família era judia. E se a história for verdadeira, o pai do filho de Maria, Aloys, pode muito bem ter sido o filho de 19 anos desse casal. Sendo assim, Hitler seria um quarto judeu. Era isso que ele estava tão desesperado para esconder? A sugestão de que Hitler poderia ter ancestrais judeus é uma das alegações mais controversas sobre sua linhagem. Olhando todos os argumentos sobre a possibilidade de Hitler ter ancestralidade judaica, eu acho que a resposta pente mais para o não. O motivo dele ter tentado eliminar todos os indícios da sua linhagem é que, pela ideologia nazista que ele promovia, ela era horrível. Tinha incesto, tinha filhos de relações consanguíneas, e tudo isso era extremamente antiético para a imagem que Hitler promovia para a Alemanha e para ele mesmo. Teria sido extremamente humilhante. Hitler sabia que sua família tinha diversos problemas congênitos, e diversos parentes tinham nascido com problemas mentais. E ninguém podia ficar ciente disso. Em 2010, o jornalista investigativo John Paul Mulders e o historiador Mark Vermeeran coletaram DNA dos parentes vivos de Hitler para checar essa teoria chocante de uma vez por todas. Os testes mostraram que Hitler portava o que é chamado de Rápilo Grupo E1B1B, comum entre judeus askenazes e sefarditas. Segundo os pesquisadores, isso não necessariamente confirma que o avô de Hitler era judeu. Apenas que ele não era um ariano puro, como tanto desejava ser. Todos os nazistas eram obcecados pelas origens. Era um fator muito importante para eles, por se dizerem superiores. Então era um regime que tinha uma fixação muito intensa pelas origens pessoais e pela pureza do sangue. E é por isso que Hitler se importava tanto com as origens da sua própria família. E por que se sentia insegura em relação a elas? As leis raciais de Nuremberg de 1935, draconianas e antissemitas, fez com que milhões de pessoas que não puderam provar sua ancestralidade ariana fossem enviadas a campos de concentração e assassinadas. Hitler estava desesperado para provar sua própria pureza. Em 1937, um ano antes de o exército alemão destruir o vilarejo de seu pai, Dollarsheim, Hitler chamou um genealogista para traçar a sua árvore genealógica. Ele mostrou que os antepassados de Hitler habitavam a mesma região da Áustria desde o século XV. Como não era o costume se casar com alguém de fora do distrito, havia muitas relações com os sanguíneas. Obviamente, ele não encontrou nenhum parente judeu. Essa se tornaria a linhagem oficial de Adolf Hitler. E com todos os registros paroquiais de Dollarsheim destruídos, não havia como contestar nenhum detalhe sobre a paternidade de seu pai. Aluís Hitler era um funcionário público austríaco, mulherengo e alcoólico. Ele se casou três vezes. Gerou nove filhos. Quatro deles foram concebidos fora de um casamento. O primeiro casamento de Aluís foi com uma mulher muito mais velha, Anna Glasley Rohrer, que ofereceu a ele um dote generoso e ascensão social. Enquanto ainda eram casados, ele engravidou uma auxiliar de cozinha de 19 anos, Francisca Matzelberger, que deu à luz a seu primeiro filho, Aluís Jr. Ao mesmo tempo, ele vinha tendo relações com sua sobrinha de 16 anos, Clara Pouz, que cuidava da mãe moribunda de Aluís. Depois que sua primeira esposa, Anna, morreu em 1883, Aluís se casou com Francisca, já em gravidez avançada. A meia-irmã de Hitler, Angela, nasceu três meses depois. Quando Francisca morreu, em agosto de 1884, o caminho ficou livre para que ele se casasse com sua sobrinha Clara, o que fez no ano seguinte. Estudos mostram que relações consanguíneas podem levar a uma incidência muito elevada de mortalidade infantil. Dos seis filhos de Aluís e Clara Hitler, apenas dois sobreviveram até a vida adulta. Durante os três primeiros anos de casamento, Clara teve três filhos, Gustav, Aida e Otto. Os três morreram. Quando um quarto filho foi concebido, Clara devia estar apavorada. O filho que nasceu no dia 20 de abril de 1889 era fraco e doente. Certa de que ele teria o mesmo fim que seus irmãos, Clara adorava o bebê Adolf. Ela sofreu a morte trágica de três filhos, os primeiros filhos em um ano. E acho que isso levou ao excesso, não de possessividade, mas de preocupação pelo que sobreviveu. E acho que isso levou a uma proximidade intensa com a mãe, que devia até chegar a ser sufocante. O pequeno Adolf dividia o quarto com os pais, para que mesmo dormindo pudesse ficar sob o olhar atento de sua mãe. Há quem diga que Hitler foi amamentado até os quatro anos de idade. Algo extremamente incomum na Áustria do final do século XIX. O que se desenvolveu foi uma união estranhamente forte entre mãe e filho. Alguns historiadores e psicanalistas acreditam que isso criou a base para o que foi descrito como um caso clássico de complexo de Édipo. Essa é uma das alegações mais sensacionalistas feitas em um relatório secreto e confidencial do governo americano, em 1943, realizado pelo respeitado psicanalista Walter Langer. O relatório era exaustivo. Com base em mais de mil páginas de entrevistas, com alguns dos confidentes e colaboradores mais próximos de Hitler, ele oferecia um terrível prognóstico. Suas páginas trazem descrições diretas e gráficas das supostas perversões sexuais do Führer e comportamento transviado. E o psicanalista Walter Langer acreditava saber por que Hitler se transformou na aberração que conhecemos. Ele acreditava que tudo começou em seu lar e na relação problemática com sua mãe superprotetora e com seu pai violento. Muitos duvidaram dessa teoria, porque o diagnóstico foi feito sem qualquer contato direto com o indivíduo. E há bons motivos para questionar a motivação dos informantes insatisfeitos, cujos relatos permeavam o longo relatório. E um dos pontos que Langer destacou foi o apego anormal que Hitler sentia por sua mãe. Nós precisamos analisar a mãe dele. Ela perdeu diversos filhos. Então dá para entender que, quando um filho sobreviveu, ela se dedicou totalmente a ele. E isso é totalmente compreensível. O que a gente vê do lado do Hitler é a outra parte da história. Porque, primeiro, ele tinha uma mãe dedicada. E, segundo, tinha um homem distante, rígido e punitivo como pai. E isso cria um grande contraste. Ele procurava na sua mãe o que o seu pai não dava. É algo natural. Então era o mesmo tipo de situação que existe com muitos serial killers. Eles têm uma relação extremamente próxima com a mãe e uma relação muito mais distante com os seus pais. O médico da família Hitler, Eduard Bloch, disse que muitos vizinhos comentavam sobre Clara e o filho. Eles descreviam a devoção de Hitler à mãe como algo à beira do doentio. Quando adulto, Adolf falava abertamente sobre as boas lembranças de sua mãe. Uma noite, ele estava relembrando seus tempos de infância com seu amigo e chefe de imprensa, Ernst Hanfenstiegel. Ele recordou que suas lembranças mais agradáveis eram as vezes que pôde dormir sozinho com sua mãe na cama grande de seus pais. Se você é praticamente filho único com uma mãe super dedicada, você realmente acredita que é o centro do universo. Isso levou a um narcisismo intenso. Isso transparecia, é claro, em qualquer relação. Então qualquer mulher que entrasse na vida dele teria que competir com a imagem da mãe e nunca poderia se aproximar a ponto de ameaçá-la. A fixação de Hitler pela mãe nunca desapareceu. Quando se tornou adulto, Hitler sempre pendurava o retrato de Clara sobre a cabeceira de sua cama. E quando jovem, ele carregava seu retrato em um medalhão. Ninguém poderia exagerar a importância da mãe de Hitler na vida dele. Ele sempre carregava uma foto dela e ele era o filho preferido dela, era o mais especial. E essa devoção incondicional, sem dúvida, reforçou a crença de que ele era especial e que iria longe. Se Clara Hitler mimava e sufocava o filho sob o manto de afeto maternal, o exato oposto acontecia com o pai de Adolf. Adolf Hitler era um tirano violento e sádico. O mero som de sua voz fazia o jovem Adolf tremer. Adolf Hitler era abusado fisicamente com frequência, talvez diariamente, pelo pai, como dizem. Quando pequeno, ele e o irmão apanhavam fisicamente com algum tipo de chicote. chicote. E o Hitler? O jeito dele lidar com isso na infância foi ele acabou se fechando, ele se recusava a chorar. O meio-irmão de Adolf, Alois Jr., revelaria mais tarde a verdade sombria sobre o que se passava no lar dos Hitler. A família vivia sob um véu de ameaças lançadas durante os acessos de raiva de Alois. Ele batia nos filhos até deixá-los inconscientes. Quando acometido por um grande mau humor, ele também agredia a Clara. E quando Alois chamava o filho, não usava seu nome. Apenas punha dois dedos na boca e assoviava, da mesma forma que chamava o cachorro. Sua mãe tinha medo do que Alois poderia fazer com seu filho precioso. Em conversas com sua secretária, Christa Schroeder, Adolf recordava sua infância violenta. Ele disse a ela que nunca havia amado o pai, porque ele tinha um péssimo temperamento e o batia com frequência. É compreensível que Clara se preocupasse com seu bem-estar. Quando os filhos sofrem abusos assim, sejam físicos ou emocionais, eles sofrem do que nós chamamos de ferida narcísica, porque a criança fica extremamente machucada, mas ao mesmo tempo, elas também ficam bravas. Então, elas desenvolvem essa espécie de raiva narcísica, e essa raiva consiste nesse ódio, nesse desejo de se revoltar, de querer talvez uma revanche, de querer algum tipo de vingança, e isso é muito implacável. mas seria realmente possível que a raiz de alguns dos crimes mais bárbaros da história da humanidade recaiam sobre uma infância infeliz e abusiva? Sim, Hitler abanhava do pai, mas na Alemanha da virada do século, castigos físicos eram norma, e não a exceção, na criação dos filhos. mesmo assim, apenas uma dessas crianças se tornou Adolf Hitler. No campo de batalha, que era a casa de Hitler, seu aliado mais próximo era sua mãe devota. Quando o pai de Hitler o agredia, ele corria para a mãe e ela o protegia. Adolf foi uma criança muito protegida por essa mãe, bastante modesta. O pai batia nele com frequência e quando isso acontecia, a mãe e as irmãs mais velhas ficavam na frente do pai para impedir que ele batesse no filho, no Adolf. Ou seja, Adolf via as mulheres como protetoras desde muito cedo. Mas a sensação de proteção era extrinsicamente associada à ameaça contínua de violência. Tem quem acredite que uma dinâmica familiar como essa provavelmente gere uma pessoa com grandes tendências sadomasoquistas. Essa dinâmica poderia ser o fator principal que levou Adolf Hitler a se transformar em um monstro. Olhando a família onde Hitler cresceu, é um exemplo clássico de uma família desfuncional. E isso deve ter deixado marcas nele. Uma ligação entre sexualidade e violência não é incomum. porque se a gente analisar a base do sadomasoquismo, as duas coisas estão interligadas. Não é só o que se faz sexualmente, mas como se faz. Tudo o que Hitler fazia era pensando em poder. Sabe, em qualquer relação ele queria conquistar poder primeiro e o resto viria depois. Então, essa expressão de superioridade, de poder, parece guiar a vida dele. como pedras guiando um pequeno riacho. Na vida adulta, violência era uma linguagem que Hitler dominava bem. Agressões e repressões brutais eram a norma na família Hitler. E Adolf nunca conheceu outra realidade. Mas alguns sugerem que um momento ainda mais sombrio teria ficado marcado na mente do jovem Hitler. Se a gente pensa no pecado original famoso em Freud, de que toda criança fica, de certa forma, traumatizada ou mudada, quando essa criança vê seus pais fazendo sexo, se isso afeta ou não profundamente, é algo que se discute bastante. Mas viver em um ambiente onde você não vê seus pais fazendo sexo e sim usando a violência, isso afeta uma criança, isso marca ela. Hitler tinha apenas 13 anos quando seu pai morreu tomando sua cerveja de manhã. E não tem indícios de que Hitler sofreu pela morte do pai. O que nós sabemos é que havia o que nós podemos chamar de uma relação triangular, ele, a mãe e o pai dele. E de repente se tornou uma relação binária. A mãe deixou de ter restrições para expressar o seu amor e passou a poder então animar o filho o quanto quisesse. E sendo o recipiente disso, claro que ele ficou muito feliz. Hitler estava livre para fazer o que bem entendesse. Ele passava os dias desenhando, pintando e escrevendo poesia. E mais tarde descreveu o período como seus dias mais felizes, como um sonho bonito. mas a vida para as mulheres da família Hitler não parecia tanto um sonho. Sua irmã mais nova, Paula, foi obrigada a ajudar Clara a servir o adolescente preguiçoso. Em seu diário, Paula descreve que Adolf, então com 15 anos, lhe dava tapas no rosto. A crueldade que havia aprendido convivendo com seu pai tomou conta dele. Quando nós pensamos em alguém como Hitler, parece ser alguém que sente necessidade de poder, de controle sobre os outros. É uma compensação pelo que ele não teve na infância. E também ele é alguém que nutre esse enorme ódio, essa enorme raiva, essa enorme hostilidade com os outros e com o mundo. Mas pelo menos por enquanto, Hitler se deleitava por ser o único foco de atenção da sua adorada mãe. O que viria a ser tão prejudicial para sua mente quanto os abusos que sofreu nas mãos do pai? O narcisista é uma pessoa obcecada nele mesmo. Eles são o centro do universo. Todo mundo em volta tem que ou agradar o narcisista ou ser punido por não agradar ele. outro jeito de explicar é dizendo que um narcisista é um psicopata que ainda não foi pego. Porque o narcisismo como as pessoas geralmente enxergam é um jeito de racionalizar e justificar qualquer comportamento. E o catalisador dessa transformação de narcisista a psicopata furioso estava prestes a surgir. Em 1907, apenas quatro anos após a morte de seu marido agressivo e Hitler sendo um garoto de 18 anos. Clara Hitler foi diagnosticada com câncer de mama em estágio terminal. Quando Hitler soube que Clara estava morrendo, foi correndo a Lins, partindo de Viena, onde estava morando com um amigo de infância, Auguste Kubitschek. Clara morreu em 21 de dezembro de 1907, com 47 anos. na noite anterior à sua morte, ela fez um pedido revelador ao amigo de Adolf que fosse um bom amigo para Hitler, porque ele não tinha mais ninguém. Ele ficou arrasado quando a mãe morreu. O médico judeu da família disse que nunca tinha visto ninguém tão abalado em um funeral como Hitler estava no velório da mãe. e quando ela morreu, ele ficou, ele ficou no quarto dela. Não queria soltá-la, ele ficou lá desenhando ela, porque na época ele já acreditava que era um artista genial e não queria se separar dela. Hitler descreveu a morte da mãe como a maior perda que já havia sofrido. Hitler ficou muito arrasado com a morte da mãe Clara. ver alguém, provavelmente a única pessoa que te ama morrer tragicamente é uma coisa muito traumática. Ele se lembrou para sempre da dor extrema que ele sentiu. Foi uma ruptura enorme psicológica para ele na juventude. Mas o que a mãe de Adolf Hitler teria pensado sobre a ascensão em placar do garotinho frágil que ela trouxe ao mundo? Quando foi nomeado chanceler, a tia de Hitler contou a um jornalista que sua mãe queria que ele fosse ambicioso e conquistasse uma vida melhor. Ele sem dúvida conseguiu, mas com a violência e sofrimento que causou a milhões de pessoas, até a sua mãe carinhosa teria dificuldade para admirar o que ele havia se tornado. Seus pais estavam mortos, mas muitos acreditam que as cicatrizes psíquicas que haviam causado impediram o desenvolvimento sexual e psicológico de Adolf Hitler conforme se tornar adulto. O psicanalista americano Walter Langer acreditava que os problemas iam mais além. Ele alegava que a relação disfuncional de Hitler com os pais moldou suas visões políticas distorcidas e seus sentimentos de abandono e traição. Quando foi soldado na Primeira Guerra Mundial, Hitler ficou devastado quando as forças da Tríplice Aliança se renderam. Ele culpava o Império Austro-Húngaro pela derrota. Na interpretação de Hitler, a Alemanha havia sido traída pela decadente monarquia austríaca dos Habsburgos. Para Hitler, a Alemanha não era simplesmente sua nação, como a maioria das pessoas enxergava. Para Adolf, era a pátria-mãe. A Áustria, velha, exausta e corrupta, representava o odiado pai austríaco de Hitler. A Alemanha, nobre, mas agredida e negligenciada, e que, ao contrário da Áustria, havia aceitado o jovem Adolf no serviço militar, era a pátria-mãe. Quando perguntaram por que ele insistia em ficar solteiro, com boatos correndo sobre sua sexualidade, ele respondeu que sua única noiva era sua pátria-mãe. Foi uma resposta reveladora. Eu acho que tinha muita mitologia nacionalista que influenciou, mas também acho que foi parte do nacionalismo enorme, delirante de Hitler. a maioria casa com uma única pessoa, ele casa com o país, e isso foi uma decisão muito política também, porque deixou ele livre para fazer o que ele queria. Com sua amada mãe morta e seu país adotivo derrotado, Hitler desabou. Era questão de tempo até que preenchesse o vazio que ela deixou em sua vida. Walter Langer identificou uma série de mulheres mais velhas que Hitler mantinha à sua volta para apoio maternal e auxílio emocional no começo de sua carreira. Obviamente, o fato de que suas mães substitutas eram ricas e bem relacionadas ajudava. É, o Hitler tinha algumas patronas, digamos assim, mulheres ricas e também mulheres mais velhas, com proeminência que o acolheram e devem ter visto Hitler como um jovem carismático. E elas se davam bem com ele. É de imaginar que por ter uma relação tão próxima com a sua mãe, ele soubesse lidar com elas. A mais notável delas era Helene Beckstein. Seu marido era dono da empresa de pianos Beckstein. Ela providenciou um guarda-roupa novo para ele, o ensinou a ter boas maneiras e o apresentou à alta sociedade da Baviera. Elas acolheram Hitler porque ficaram encantadas com ele. Ele tinha essa habilidade e é só pensar. Esse homem tinha passado tanto tempo tendo contato próximo com a mãe, então, quando essas mulheres surgiram, ele desempenhou o papel de filho adotivo que elas queriam. Dada a sua diferença de idade, a maioria das pessoas acredita que seu relacionamento era platônico, mas como Otto Strasser, um proeminente nazista que teve uma discussão agressiva com Hitler descreveu sua interação era bizarramente íntima. Hitler sentava aos pés de Helene e fechava os olhos enquanto ela alisava seu cabelo e o chamava por seu apelido Lobinho. Beckstein falou para os amigos que queria que Adolf fosse seu filho. Nós identificamos um padrão na vida dele conforme avançava até se tornar um líder. Ele desenvolvia relações fortes com mulheres mais velhas como Beckstein e Wagner. E acho que isso é condizente com a patologia subjacente de nunca conseguir desapegar da sua mãe e precisar de figuras maternas que não eram ameaçadoras, mas que o mimavam e o apoiavam. conforme se tornou mais politicamente poderoso, a sorte da história da família Hitler começou a se manifestar em formas mais perturbadoras e ele voltou suas atenções para mulheres muito mais novas, em especial a sua sobrinha de 17 anos, Geli. Sua mãe, Angela Hitler, era seis anos mais velha que seu meio-irmão. Ela era a mais nova dos dois filhos que a Louise Hitler teve com a sua segunda esposa. Sua filha, Cassula Geli, sobrinha de Adolf, foi a única mulher além de sua mãe que Hitler parece ter amado. e o perturbador é que provavelmente não foi um amor platônico. A relação do Hitler com a Geli foi sem dúvida o relacionamento mais importante da vida dele e quando a gente olha, fica meio chocado. Era semi-incestuoso, era filha da meia-irmã dele. A diferença de idade era bem grande. Ela conhecia o Hitler desde que nasceu e foi para Munique aos 17 anos para ficar na casa dele. Ela queria ganhar a própria vida e Hitler com certeza achou que ela estaria mais segura morando com ele no mesmo apartamento e então ela foi. E nós sabemos que ele ficou apaixonado por ela. Ela era bem mais nova do que ele, significativamente mais nova. Ela tinha 17 anos, Hitler tinha 36 e na visão dele, Geli tinha a idade perfeita. Com uma mulher bem mais jovem, ela não é uma ameaça a você, são frágeis e podem ser moldadas. E Hitler costumava falar que a esposa perfeita é alguém que fosse jovem e influenciável e que o marido pudesse moldar. Rapidamente, Hitler ficou encantado por Geli e não se importava que as pessoas soubessem. Os companheiros nazistas de Hitler ficaram revoltados. Além da preocupação com as opiniões, eles acreditavam que ele estava usando recursos do partido para cortejar a sobrinha. Ele exibia a Geli o que nessa época, mal tendo chegado ao poder, era muito incomum porque ele a levava para todo lugar, para a cafeteria, levava para reuniões, para ver ópera e tudo mais. Então não ligava que o vissem com ela. Ernst Hanfsteigl via Geli como alguém sem graça e provinciana, mas disse que Hitler estava obcecado por ela e tinha praticamente certeza de que Hitler estivesse fazendo sexo com a sobrinha. Ela era uma mulher bem atraente, tinha uma personalidade bem extrovertida. Alguém a descreveu como alguém que tem espírito animal, uma empolgação animal com a vida, via tudo com otimismo. De acordo com o relatório que Langer preparou para o governo americano, havia alegações ainda mais perturbadoras sobre a natureza de sua relação. O informante Otto Strasser dizia que Geli havia contado a ele que Hitler não se interessava por relações sexuais convencionais. O que ele realmente queria era que Geli urinasse nele. Mas é importante lembrar que Strasser queria se vingar de seu ex-companheiro. Muitos especialistas questionam a credibilidade de seu depoimento. Mas em seu relatório para a OSS, Walter Langer afirma que outras fontes não identificadas haviam dito a mesma coisa. A relação de Hitler com Geli acabou aflorando todos os aspectos de personalidade que ele normalmente tentava esconder. Então não é surpresa se os rumores tivessem fundamento que essa prática básica de sadomasoquismo ser humilhado da forma mais pessoal com fluidos corporais do pior tipo estivesse ali presente. Por dentro o masoquista, por fora o sádico. Os boatos sobre a verdadeira natureza do relacionamento entre tio e sobrinha se disseminaram. Rumores sobre um fólio de desenhos pornográficos que Hitler havia feito da sobrinha e uma carta explícita que escreveu para Geli detalhando depravações que queria fazer com ela teriam deixado Hitler sujeito a ameaças de chantagem. Independentemente de qual fosse a verdade, estava claro para as pessoas ao seu redor que Geli estava extremamente infeliz. As pessoas falavam que ela ficou cada vez mais retraída e mais introvertida e perdeu a alegria que antes tinha. Hitler controlava Geli com uma possessividade e uma obsessão que acabaram sendo asfixiantes. No fim, ela deve ter sentido que o trauma que Hitler causou nela era insuportável. Não era só alguém falando eu vou cortar sua amizade. Tinha algo mais profundo que acabou sendo tão traumático para Geli que ela se matou. No dia 18 de setembro de 1931, Geli se matou com um tiro no apartamento de Hitler com a arma dele. Ela tinha apenas 23 anos. Ele ficou desolado. É sabido que Hitler entrou em um estado muito profundo de depressão clínica após a morte da Geli. O choque o levou à depressão e dizem que durou dois anos e isso realmente o afetou demais. Depois que ela se matou, ele deixou o quarto trancado e ninguém tinha permissão para entrar e dizem que ele ia uma vez por ano na data da morte dela. Não podiam mexer em nada no quarto. Tudo tinha que ficar exatamente como estava. Era como uma tumba egípcia. Com as rosas murchas trancadas, ninguém entrava. Só ele podia ir e ele passava horas lá. Igual fez quando a mãe dele morreu. nos anos seguintes, Hitler faria todos os esforços possíveis para acobertar os detalhes sórdidos e trágicos de seu caso de amor com Geli. Mas o ar de suspeita permaneceu. No relatório que Walter Langer preparou para o presidente americano Roosevelt, ele concluía que as preferências sexuais de Hitler eram perversas ao extremo. Eu acho que Langer acertou quando disse que o Hitler foi privado do amor de pessoas normais e ele se refere exatamente ao tema que nós estamos discutindo, do vazio existencial que ele sentia. Hitler não formava vínculos com ninguém. Nunca saberemos quanto de culpa cabe ao pai e a mãe de Hitler pelo ser humano abominável que ele se tornou. Mas um evento específico que transcorreu anos depois sugere que ele teria passado o restante da sua vida confuso em relação aos sentimentos que nutria pela mãe e pelo pai. Mesmo depois que Hitler subiu ao poder e acumulou uma grande riqueza, os túmulos de seus pais na cidade austríaca de Leónding permaneceram negligenciados e não identificados. foi só depois que os funcionários do partido nazista decidiram honrar aos pais do Führer que uma lápide foi colocada onde antes era terra crua. Quando soube o que havia sido feito, Hitler visitou o cemitério. De acordo com testemunhas, ele deu uma olhada no memorial e saiu sem fazer comentários e nunca mais visitou seus túmulos. A infância de Hitler pode ter sido diabólica e o histórico de sua família pode ser deturpado e corrompido. Parte disso talvez explique suas alterações de humor irracionais e violentas. É possível que tenha impulsionado sua paranoia e feito com que ele nunca desenvolvesse um sentido de moralidade. E existe uma boa chance de que isso tenha se manifestado em práticas sexuais depravadas. Mas apesar de tudo isso, não há evidências para sugerir que tivesse alguma doença mental. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Só há uma forma de explicar Hitler. Ele era pura maldade. de fim. Sous-titrage Sous-titrage A CIDADE NO BRASIL Era um segredo guardado ferozmente. Ele queria que o mundo o enxergasse como um homem de alto caráter moral. Um perfeito cavaleiro. Quando, na verdade, era muito pelo contrário. Ele não queria uma mulher que o ameaçasse, que o desafiasse. A melhor mulher para um homem era uma jovem que você pudesse moldar e controlar. As mulheres que Hitler amou foram tão desgastadas e diminuídas por ele que apenas conseguiam enxergar uma saída. Ele claramente tinha um efeito traumatizante muito, muito potente e quase desolador sobre as mulheres para fazer com que elas tentassem se matar. Sua amada sobrinha e então amante se matou com a pistola dele. Ele a controla tanto quanto ele controla qualquer outra coisa. E ela começa a enxergar um lado dele que ela considera horripilante. Uma estrela do cinema alemão cai da varanda de um hospital. Eu não acredito que ela pulou pela janela, mas que foi empurrada. Infiltrados nazistas deram relatos chocantes de como e por que essas mulheres morreram, revelando que Hitler era, na verdade, um psicopata sexual controlador. Sem nenhuma dúvida, alguma coisa muito, muito traumática que estava sendo feita com ela naquela época. Seria o suicídio a única saída para elas? Eu acredito que era simplesmente um caso do poder terrível que ele tinha sobre elas e a constatação delas de que nunca poderiam escapar daquilo. Em abril de 1889, em um pequeno apartamento, sob uma cervejaria em uma pequena vila austríaca, Clara Hitler deu à luz a Adolf Hitler. Depois de ter três filhos que morreram ainda novos, Clara dedicou todo o seu afeto ao seu jovem filho. Ele era a luz da sua vida. Para o jovem Adolf, sua mãe era uma santa e seu pai, um monstro. O pai de Hitler, a Luiz, era um homem alcoólatra e violento. O pai de Hitler era um homem muito irritado. E ele direcionava essa raiva no Adolf e também no seu irmão. E ele fazia isso fisicamente, batendo neles com algum tipo de chicote ou qualquer objeto. E isso aparentemente acontecia diariamente. Clara podia ouvir os gritos de seu filho. E quando as surras terminavam, Adolf corria até a sua mãe. E eles formavam uma aliança secreta. O Hitler tinha um relacionamento próximo com sua mãe. Para uma mãe que perdeu três filhos, mas que depois tem um que sobreviveu, ela acaba sendo extremamente devotada a essa criança. A mãe dele fazia o que podia para proteger o Adolf de seu pai. Para Clara, essa ligação extremamente próxima com seu filho pode ter ajudado Adolf a lidar com a crueldade de seu pai. Mas há quem diga que essa atenção da mãe de Adolf Hitler iria acabar distorcendo sua visão sobre a intimidade feminina e desencadeando seus relacionamentos sexuais distorcidos com as mulheres. Se você é praticamente um filho único com uma mãe completamente devotada, você realmente passa a acreditar que é o centro do universo. O Hitler foi o maior narcisista da história. Um narcisista é alguém muito obcecado por si mesmo. Todos à sua volta têm que fazer ele se sentir melhor ou serem punidos por não fazê-lo. Na adolescência, Hitler já mostrava os primeiros sinais de uma obsessão sombria e perigosa com as mulheres. Quando ele tinha 16 anos e morava em Lins, Hitler se sentiu muito atraído por uma estudante de música loira e rica chamada Stephanie Isaac. Ela era um pouco mais velha que Hitler. Alta, elegante e judia. O amigo de infância de Hitler, August Kubitschek, afirma ter visto em primeira mão essa paixão de Hitler. A Stephanie caminhava com sua mãe no começo da noite. E Hitler esperava todo dia em uma esquina para poder vê-la passar. Como eles não haviam sido apresentados formalmente, Hitler podia apenas observar. Ele nunca falaria de fato com ela. Desde a primeira vez que ele a viu, Hitler não conseguia tirar os olhos da Stephanie. Esse relacionamento dele com essa mulher que ele seguiu por volta de quatro anos, mas como uma figura bem distante e nunca ousou fazer qualquer tipo de contato, se encaixa com o perfil dele. Primeiramente que naquela época era completamente socialmente inapto. Ele simplesmente não sabia como lidar de modo algum com aquelas pessoas. Ele estava profundamente fixado na jovem mulher. E de acordo com Kubitschek, ele ficava furioso porque ela atraía a atenção de outros homens, particularmente de jovens oficiais do exército austríaco. O Hitler era uma pessoa de extremos. Ou ele amava demais, ou odiava demais. Então você pode imaginar como essa devoção distante o levaria a seguir ela, mas nunca a se atrever a quebrar essa magia falando com ela. Quando Stephanie não correspondeu aos intensos olhares de Hitler, sua fúria o levou a desenvolver um plano mortal. Ele disse ao seu amigo Kubitschek que ele queria sequestrar Stephanie e se casar com ela. Depois de pensar e perceber que não tinha condições de sustentar ambos, ele planejou então se jogar com a Stephanie de uma ponte no Danúbio em um terrível pacto de homicídio e suicídio. Essa ameaça, caso o relacionamento não desse certo, tinha vários elementos. O primeiro era que, obviamente, ela era muito lírica e que ele era obcecado com Wagner. Mas eu acredito que esse é possivelmente o primeiro indício que temos de sua profunda e constante obsessão com a morte. E de que a morte aparece em todas as coisas que ele planeja. E esse é um tema muito recorrente na vida dele. Particularmente a ideia de que se as coisas não forem do meu jeito, eu vou me matar. O mundo tem que vir até mim. Caso contrário, eu o deixo. Embora Hitler não tenha seguido adiante com seu plano maligno, de acordo com August Kubitschek, nos quatro anos em que ele seguiu Stephanie Isaac, eles nunca trocaram sequer uma palavra. Mas essa obsessão com o amor e a morte foi um vislumbre perturbador do destino das outras mulheres que entrariam em sua vida. Essa obsessão por Stephanie Isaac terminaria em 1907. Em dezembro daquele ano, poucos dias antes do Natal, sua amada mãe Clara morreu de câncer. Hitler ficou desolado. Ele idolatrava sua mãe e eles eram muito próximos. E agora, ela o havia abandonado. Em 1908, ele se mudou de Lins para Viena e teve dificuldade para sobreviver, chegando em um certo momento até morar em um abrigo. Ele tinha ambições de se tornar um artista, mas fora rejeitado duas vezes pela Academia de Arte. Ele sobreviveu vendendo cartões postais que ele pintava de paisagens alemãs. Em 1915, após ser rejeitado pelo exército austríaco por motivos de saúde, ele se alistou ao exército alemão para lutar contra os aliados. No final da guerra, o soldado Adolf Hitler ficou devastado pela derrota da Alemanha. Não há dúvida de que ele sente amargura e raiva. E ele até chega a ter essa noção de que nós fomos traídos. A noção de que a Alemanha não ia perder a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha estava indo muito bem na Primeira Guerra Mundial, mas como nós tínhamos sido traídos pelos judeus, pelos socialistas, por todos esses grupos de pessoas que não tinham os interesses da Alemanha em mente, mesmo que eles fossem alemães. O ódio de Hitler encontrou uma causa no antissemitismo cruel da direita política da Alemanha. Ele se uniu a um pequeno grupo de alemães nacionalistas descontentes, conhecido como o Partido Alemão dos Trabalhadores, o futuro partido nazista. Eu acho que havia muita ilusão ali. E... Quando você trabalhava nesses círculos radicais de direita, podia se falar publicamente usando termos racistas, e havia muita literatura racista, muita pseudociência sobre o que são as raças. Hitler, por exemplo, consumiu muito disso. Entre suas primeiras cartas, em 1919, ele fala que a primeira coisa na lista de prioridades de qualquer governo alemão deveria ser se livrar de todos os judeus. Conforme Hitler solidificava sua posição no partido nazista, ele buscava novas figuras maternas para substituir sua amada mãe. Como Winifred Wagner, nora do famoso compositor Richard Wagner. Outra mulher mais velha influente na vida de Hitler foi a rica socialite Helene Beckstein. Ela banhava Hitler com amor, atenção e dinheiro. E mais uma vez, ele se tornara o filho adorado. E elas eram mulheres ricas da alta sociedade de Munique. E elas tinham duas coisas, dinheiro e influência na sociedade. Ele precisava da influência e de dinheiro, e ele achava que era muito fácil conquistá-las. Otto Strasser, antigo confidente de Hitler, alegou que Hitler e Helene eram estranhamente próximos. ela o chamava de Lobinho e acariciava sua cabeça enquanto ele sentava a seus pés. Lobo era o apelido de Hitler, usado apenas por aqueles próximos a ele. Helene Beckstein se referia a ele como um filho e ele fazia esse papel muito bem, era o que ele sempre fez. Ele passava boa parte do tempo sendo o filho amado de uma mãe amorosa. E ele tinha todo esse grupo de mulheres que amavam esse jovem e faziam de tudo. Funcionava assim, mulheres fazendo tudo por um homem que estava acostumado a conseguir o que quisesse. Podemos ver um padrão na vida dele conforme ele avança em direção à liderança. Ele desenvolvia relacionamentos fortes com mulheres mais velhas como Beckstein e Wagner. E eu acho que isso se enquadrava nessa patologia fundamental de nunca conseguir esquecer a sua mãe e precisar de figuras maternas que não o ameaçavam, mas sim que o protegiam e que o apoiavam. Mas pode ter havido também algo mais básico por trás de tudo isso. Bruno Gesche, guarda-costas de Hitler, afirmou mais tarde que o relacionamento de Helene Beckstein com o Lobo era mais do que somente materno. Em uma entrevista de 1974, Gesche afirmou que em troca de patrocínio, Hitler era só encanto. Espeço como cola e as senhoras ricas engoliam tudo. E que ele podia até ter tido relações sexuais com Helene ocasionalmente para manter o dinheiro entrando. Enquanto Hitler cortejava figuras maternas, ele também ganhava o status de astro do rock com mulheres mais jovens. Nos primeiros comícios de Hitler, as mulheres recebiam lugares nas primeiras filas. A adoração delas por Hitler era clara para todos verem. A vida amorosa de Hitler era um tema quente e de muita especulação. As pessoas tinham muita curiosidade em saber por que ele não era casado. Sua resposta era sempre A Minha Noiva é a Minha Pátria. Em 1923, Hitler já era o líder indiscutível do partido nazista. E sua popularidade crescente dava a ele confiança. Impaciente com a postura política, ele ordenou que suas tropas fomentassem insurreições armadas em uma cervejaria em Munique e que tomassem o poder à força. A ação na cervejaria foi uma declaração de intenções em vez de um desejo de realmente tomar o controle no sul da Alemanha. Mostrou que Hitler era alguém de se arriscar assim como ele sempre continuaria sendo. O seu grande plano era tomar o controle do governo estadual de Munique e depois marchar sobre Berlim e derrubar o governo federal. O plano de Hitler fracassou. Ele foi preso e condenado a nove meses de prisão pelo crime de traição. Ir para a cadeia era algo do qual ele estava bem ciente que poderia acontecer por conta de suas ações para tomar o poder localmente mas estava disposto a aceitar. E esse tempo na prisão serviu como uma espécie de combustível para a sua ideologia e de fato foi na prisão que ele escreveu o Mein Kampf e refinou ainda mais seu pensamento político. Depois de ser solto da prisão Hitler retornou ao seu refúgio no topo das montanhas o Ninho da Águia em Berchtesgaden e foi lá nessa pequena vila que ele viu Maria Reiter pela primeira vez. A bela e loira Maria estava trabalhando na loja de roupas de sua família em Berchtesgaden quando ela conheceu Adolf Hitler. Ela era uma jovem vulnerável uma vez que sua mãe havia falecido há apenas duas semanas. Maria Reiter mais conhecida como Mimi Reiter era uma jovem moça que na verdade conheceu Hitler quando tinha 16 anos. Ele era obcecado por ela. Hitler escreveu certa vez que a mulher ideal para ele seria jovem, bonita e tão maleável quanto a cera. Depois de se conhecerem ao acaso em um parque Hitler foi persistente em suas intenções e a visitou várias vezes na loja de sua família. Finalmente, contra a vontade de sua irmã mais velha, Maria concordou em acompanhá-lo a um comício do partido nazista local. Ela tinha 16 anos de idade, Hitler tinha 37. sendo um narcisista, ele gostava de jovens bem atraentes com quem ele ficava melhor. Então você tem um homem mais velho que está ficando muito famoso, por isso ele não quer uma mulher que vá ameaçá-lo, que vá desafiá-lo. Ao vê-lo discursar, Mimi, como Hitler a chamava, ficava cativada por sua oratória e seu efeito hipnótico sobre seu público. Ela sente como se ele estivesse falando apenas com ela e ele não tirava os olhos dela. Seu olhar era intenso. Ela disse que jamais esqueceria como aquilo fez ela se sentir inquieta e vulnerável. Depois do evento, eles dividiram o jantar para dois. para a jovem Mimi Reiter, aquilo era irresistível. Hitler sabia exatamente o que estava fazendo quando voltou sua atenção para uma moça jovem o bastante para ser sua filha. O Hitler não era um homem que mantinha relações firmes com mulheres de sua própria idade. E eu acho que por conta de uma série de motivos. Primeiro, ele era muito socialmente inapto. A segunda questão é que ele se sentia ameaçado e eu acho que isso tem a ver com questões mais profundas. Se você tem alguém da sua idade com quem você está tendo um relacionamento, você deve se expor para essa pessoa e isso realmente o assustava. Ao longo de 1926, Hitler visitava Mimi frequentemente quando estava em Berchtesgaden. Em uma dessas visitas, ele a buscou em seu carro e insistiu que fosse sozinha a caminhar com ele em uma floresta próxima. De acordo com Mimi, foi lá onde eles deram o primeiro beijo. Ela disse que Hitler foi violento e que a segurou com força. Três meses após seu aniversário de 17 anos, Hitler e Maria fizeram sexo pela primeira vez no apartamento dele em Munique. Ela estava apaixonada. Nos dias que se seguiram, Hitler retornou a Munique. Eles trocavam cartas e Mimi guardou todas que detalhavam o romance deles. Hitler escrevia o quão ardentemente ele a desejava, como se fosse a primeira vez. mas as guardas pararam de chegar. Depois de tê-la transformada em sua escrava devotada, Hitler rapidamente se cansou dela e Maria ficou desolada. Ela não conseguia imaginar sua vida sem ele. Ela pegou um fio de varal, amarrou-o em volta do pescoço e tentou se enforcar. mas seu irmão a encontrou a tempo. A tentativa de suicídio de Maria Reiter havia fracassado. Ele notoriamente tinha um efeito muito potente, traumatizante e até mesmo quase desolador sobre as mulheres ao ponto de elas tentarem se matar. E nada do que sabemos sobre a Maria Reiter sugere que ela tivesse qualquer tipo de tendência suicida. Eu acho que ele era fundamentalmente uma pessoa destrutiva. Eu acho que em sua essência havia um vazio. Ele não era capaz de amar, ele era um homem que sentia necessidade de possuir e alguém que se importava muito pouco com os outros. Com a exceção de uma jovem, talvez a única mulher com quem ele realmente se importou foi a sua sobrinha, Kelly Rowman. Assim como Maria Reiter, Kelly tinha apenas 16 anos quando entrou em contato com a estrela política em ascensão. E também assim como Maria, Kelly ficaria inicialmente lisonjeada e então totalmente consumida pela atenção sufocante de seu tio e depois amante. Diferente de Maria, para Kelly não haveria escapatória. ela estava sob a tutela de Hitler e era completamente controlada por vigilância constante. À medida que a paixão se tornava uma obsessão e finalmente autodestruição. A maioria dos historiadores acredita que Kelly foi o único caso de amor verdadeiro da vida de Hitler e que quando ela faleceu com apenas 23 anos, algo dentro dele mudou. Kelly Rowman foi sem dúvida a mulher mais importante na vida de Hitler depois de sua mãe, é claro. Ela era sobrinha dele, filha de sua de sua meia-irmã e que tinha ido para Munique aos 17 anos de idade para se hospedar com ele. Pelo que sabemos, ela era extrovertida, ela queria estar no palco, ela queria ser uma cantora de ópera, ela era do tipo de pessoa que adorava se apresentar. Ela ficava super confortável entre os jovens e ela queria um namorado de verdade. Ela era divertida, se você olhar qualquer foto dela, vai ver que ela está sempre com um sorriso no rosto. Ela deve ter pensado, eu vou para a cidade grande e a vida vai ser muito boa. Mas depois que Kelly se mudou, Hitler ficou obcecado por ela. Um antigo amigo próximo de Hitler, Ernst Hanfsteigl, disse que era como se ela tivesse lançado um feitiço sobre Hitler. Ele a chamou de uma qualquerzinha de cabeça vazia. sem cérebro ou caráter e dizendo que ela nunca pareceu retribuir nenhuma parte da ternura distorcida que recebia de Hitler. O que me veio à mente foi o que é chamado de síndrome de Lolita e basta olhar para a personagem fictícia. A Lolita gosta de flertar, era sedutora, ela não era promíscua, mas certamente tinha noção de sua sexualidade. mas nós sabemos que Geli era promíscua e que não era exatamente nenhuma pensadora e sim alguém que gostava de se divertir. Então ela entra nesse relacionamento com seu tio Lobo, que é um homem importante na Alemanha e que vai longe. É muito impressionante. O tio Lobo e a jovem Geli de 17 anos andavam a cavalo pelas montanhas, visitavam cafés e cinemas. Onde quer que ele fosse, ela sempre estava ao seu lado. Sendo alguém da família, era o disfarce perfeito para esconder uma relação mais íntima. Em 1929, Hitler comprou um apartamento de luxo de nove dormitórios em Munique. Ele coloca Geli em um quarto separado ao lado do dele. Para começar, presume-se que a Geli viu Hitler como um patriarca benevolente da família que cuidaria dela e deixaria ela fazer o que quisesse. Mas como ela rapidamente deve ter percebido, essa relação não ia ser como ela pensava, porque ela seria intensamente controlada, pois ele queria saber onde ela ia, quem ela via e não com o que ela sonhava. Hitler queria controlar Geli e ficava louco de ciúmes quando ela saía com outros homens. Conforme a relação evoluía, parecia que havia ecos de sua obsessão por Stephanie todos esses anos depois. Ele queria Geli apenas para si e nunca tirava o olho dela. Hoje nós sabemos que ele acabou se apaixonando por ela. Ela era mais nova que ele, bem mais nova, ela só queria passear e também começou a ter um caso com o motorista dele que virou namorado dela e Hitler ficou muito indignado com isso, furioso e ele brigou com ela. Eles tiveram uma discussão terrível. E então, aos poucos, a ficha começa a cair. Ele a controla tanto quanto ele controla qualquer outra coisa e é exatamente o que ela não queria. e ela começa a enxergar um lado dele que ela considera horripilante. O relato mais perturbador da relação de Hitler com Geli veio de seu próprio círculo mais próximo. Geli se abriu a Otto Strasser, um antigo infiltrado nazista que já havia sido próximo de Hitler. Anos depois, sob juramento, Strasser foi interrogado pelo escritório de serviços estratégicos dos Estados Unidos, onde ele revelou detalhes íntimos do relacionamento sexual de Hitler e Geli. Strasser contou que Geli revelou durante uma conversa aos prantos que Hitler a amava, mas que ela não aguentava mais. Ela sentia repulsa pelo que ele queria que ela fizesse. Hitler fazia ela se despir e ficar de pé nua sobre ele e depois pedia a ela para urinar nele para lhe dar prazer. Ela disse que tudo o que Hitler pedia para ela fazer era extremamente repugnante para ela. se o tio Alfie, como Geli o chamava, estava degradando sua jovem sobrinha dessa maneira, então isso poderia potencialmente destruir a ascensão implacável de Hitler ao poder. Em 19 de setembro de 1931, Geli Raubel foi encontrada morta em seu quarto no apartamento de Hitler, com uma bala alojada em seu peito e a pistola de Hitler ao seu lado. Hitler e Geli haviam estado em um relacionamento por seis anos. Por que a sobrinha de apenas 23 anos de Hitler morreu? Sem nenhuma dúvida, alguma coisa muito, muito traumática estava sendo feita a ela naquela época. e o conflito enorme que ela deve ter sentido ao obedecer a Hitler como uma sobrinha obediente e fazer o que ele pedia para ela acabou levando ela a esse lugar incrivelmente sombrio. Se você visse a Geli antes dela conhecer Hitler, você não diria que era uma pessoa que cometeria suicídio. Ela era uma garota super simples e divertida e saia por aí quase sem nenhuma preocupação. E eu acho que isso diz muito de como ela deveria ter ficado desesperada. A constatação em algum momento de que ele não vai me deixar fugir disso. Ela com certeza estava em um vórtex de terríveis e contraditórias emoções que fizeram com que ela se sentisse sem saída. Nos dias seguintes, dúvidas e rumores se espalharam em torno da morte escandalosa da sobrinha de Hitler. Jornais noticiavam que no dia anterior à morte de Geli, ela havia brigado com seu tio. Geli queria ir para Viena, onde ela pretendia ficar noiva. Hitler então saiu furioso de seu apartamento. Jornalistas escreveram que o corpo de Geli estava a apenas alguns metros do quarto de Hitler. O osso do nariz estava quebrado e havia evidências de outros ferimentos graves. Havia muita especulação de que Hitler poderia ter assassinado sua sobrinha. Ele afirmou que tudo era mentira e tentou negar todas as alegações. é surpreendente imaginar que ele sentiu que precisava ir tão longe para tentar parar os rumores que o circulavam. O que levanta a questão? O Hitler tinha então algo a esconder? Certamente. O jornalista investigativo Fritz Gerc achava que sim. Ele acreditava que Hitler havia assassinado Geli e então continuou investigando. em março de 1933 quando Gerc estava prestes a publicar uma denúncia ele foi atacado seus textos destruídos e então foi preso. Gerc foi executado no campo de concentração de Dachau em julho de 1934. O escândalo que tinha o potencial de arruinar Hitler já não existia mais. Mas para aqueles mais perto da sede do poder nazista a morte de Geli havia exposto a perturbada psique sexual de Hitler. Eu acho que foi somente mais um caso desse poder terrível que ele tinha sobre essas mulheres e a percepção de que elas nunca poderiam escapar. Isso foi exemplificado pelo caso da Geli. Ela começou a reclamar para todo mundo ele não me deixa fazer isso ele não me deixa fazer aquilo e eu acho que ela não viu outra saída. uma terra mística e cheia de tradições. um país ligado às suas crenças religiosas à procura de Deus segunda no History 2 pensando em cair na estrada caiaque tem centenas de carros para alugar a preços muito baixos caiaque sua ferramenta para viagens flexíveis pesquise agora no caiaque.com.br meu Deus não tem nenhum descontinho entra no site da outra farm que eu dou um outra descontão para você seu Sidney é só entrar no site que você encontra medicamentos com até 96% de desconto o senhor não quer abrir um poço de gasolina não eu só entendo de vender remédio e barato ultra farm está no coração da gente entrou no site compra com 96% de desconto aqui que tipo de pessoa você é pela manhã o primeiro a acordar ou só mais 5 minutinhos ou que acorda cheio de disposição independentemente de quem você é de manhã na EMA nós sabemos que um grande dia começa com uma grande noite de sono e é por isso que tudo que nós fazemos ajuda a despertar o seu melhor do colchão mais premiado da Europa o EMA original as camas travesseiros e muito mais veja você mesmo com um teste de sem noite sem risco EMA compre online agora acendo as luzes está um pouco escuro aqui as profundezas abrigam infinitos enigmas históricos sobre a evolução do mundo e a criatividade humana Há diversas teorias do que pode haver aqui embaixo Surpreenda-se com os encantos escondidos sob os nossos pés Mundos Subterrâneos Terça 14 de junho às 10 da noite no History 2 A história está cheia de momentos que marcaram nosso mundo Encontre-os em junho As histórias deles são coisa de filme Um governo do povo pelo povo e para o povo Ouro da Guerra Civil Meu irmão e eu fomos fascinados por encontrar tesouros No History 2 Um ano após a morte de Geli Raubel Hitler começou a cortejar uma nova mulher Uma que podia corresponder ao seu status de poder Aos 26 anos Renata Miller era uma atriz e cantora muito admirada Uma das mais famosas de sua época O partido nazista viu nela a personificação dos ideais arianos e Gubbles queria que ela aparecesse em seus filmes de propaganda A Renata Miller foi na verdade uma de muitas atrizes a serem convidadas a retornar à chancelaria do Reich para um jantar íntimo com Hitler Ele fez isso algumas vezes com outras mulheres e ele adorava atrizes Ele tinha muito interesse nelas Mas acontece que ela gostava muito de falar e se divertiu contando aos outros o que tinha acontecido nesse jantar específico entre ela e Hitler Seu amigo o produtor Alfred Zeisler alega que Renata lhe contou uma história perturbadora sobre o comportamento de Hitler a portas fechadas E novamente ela aponta para um homem cujas preferências sexuais não são nem um pouco comuns Miller contou a Zeisler como em uma noite em particular no quarto de Hitler ele exigiu que ambos se despissem e se deitassem no chão Hitler então pediu para Miller chutá-lo o que ela recusou mas ele foi tão insistente que ela acabou cedendo ela chutou e bateu nele abusando verbalmente dele enquanto ele se declarava seu escravo Hitler então se masturbou Miller disse a Zeisler que depois que esse encontro violento com Hitler tinha acabado eles se vestiram se sentaram e conversaram no final da noite Hitler se levantou beijou sua mão e agradeceu a Miller por uma noite agradável como se nada fora do comum tivesse acontecido os rumores de que Hitler se envolvia em práticas sadomasoquistas extremas se encaixa perfeitamente com sua personalidade ele internalizava tudo aquilo que ele não gostava as derrotas de sua vida e ele então projetava de forma sadística sua raiva sobre todos e é bem plausível que uma pessoa assim tivesse esse tipo de prática sexual pode ser que ela era uma atriz que gostava de tagarelar e exagerar sobre as emoções de uma noite que ela tinha passado com Hitler ou ela pode ter dito a verdade sobre essas perversões bem comuns que ela diz que aconteceram mas a fofoca que a Renata Miller supostamente teria espalhado era de que Hitler era um coprófilo e de que ele gostava de outras atividades sexuais degradantes por dentro ele era masoquista e por fora ele era sádico talvez não tivesse sido prudente falar sobre o que acontecia por trás de portas fechadas a Gestapo tinha a Renata Miller sob vigilância 24 horas por dia em 1937 ela buscou tratamento em um sanatório e pediu para ver Hitler mas ele se recusou e parece que esse foi o último de seus pedidos de uma janela do segundo andar Renata Miller viu quatro oficiais da SS se aproximando do sanatório pouco tempo depois ela se atirou para sua morte Renata Miller teve um final trágico pois ela estava em uma clínica sendo tratada da depressão e caiu de uma janela mas cair de uma janela era uma maneira a qual muitos inimigos do regime encontravam seu fim esse não era um não era um método incomum de ser assassinado durante o terceiro Reich eu acredito que ela não se jogou da janela mas foi empurrada ela causou constrangimento e as coisas que ela que ela supostamente disse eram constrangedoras e escandalosas então eu acredito que foi por isso que ela teve teve esse fim Renata Miller foi apenas mais uma vítima na vida íntima de Adolf Hitler de todas as histórias trágicas das mulheres na vida de Hitler a mais marcante foi a de Eva Braun Hitler Hitler conheceu Eva em outubro de 1929 quando Gellie Raubel ainda morava em seu apartamento em Munique apesar de seu relacionamento com Gellie Hitler ficou obcecado com outra mulher ainda mais jovem Eva Braun era uma mulher jovem bonita loira ela era assistente do estúdio de fotografia de Heinrich Hoffman em Munique na ocasião ela estava no topo de uma escada no fundo da loja quando Hitler foi até lá entrou e viu aquele par de pernas que pertenciam a uma menina de 17 anos e ele a chamou para ir na ópera Hitler se apresentou como Herr Wolf sem revelar sua verdadeira identidade assim como Renata Miller Eva inicialmente rejeitou Hitler nessa primeira interação ela não estava nem um pouco interessada num homem mais velho lhe fazendo elogios e a devorando com seus olhos ela recusou a carona que ele ofereceu em sua Mercedes preocupada em qual seria a reação de seu pai mas Hitler insistiu e Eva assim como as outras se apaixonou por Adolf Hitler e muito em 1935 quando ela tinha apenas 23 anos Eva escreveu em seu diário que ela era amante do homem mais poderoso da Alemanha e do mundo mas muito poucas pessoas sabiam que ela existia Hitler manteve o relacionamento um segredo bem guardado a todos exceto os mais próximos Eva foi uma namorada escondida era importante para Hitler que ninguém soubesse que ele tinha um relacionamento porque ele sempre dizia eu devo estar casado com a Alemanha seria então para Hitler uma espécie de morte de sua imagem pública se ele se casasse e você tem que lembrar que ele era alguém que realmente recebia mais cartas de fãs do que os Beatles e os Rolling Stones juntos onde quer que ele fosse ele estava sempre cercado de mulher e se jogando em cima dele às vezes pulavam na frente do seu carro e tiravam suas blusas e coisas assim então ele achava que não seria uma boa ideia se vissem ele como alguma mulher então consequentemente a Eva foi um segredo muito bem guardado que não condizia com como ela imaginava que um relacionamento normal deveria ser assim como Gally passagens no diário de Eva Brown indicavam os efeitos traumáticos que Hitler estava tendo em seu estado de espírito ela descreveu que se sentia muito infeliz e que desejava nunca ter conhecido ele algumas vezes quando ela estava com outras pessoas do círculo mais próximo ele passava por ela dava um envelope com dinheiro e saia sem falar uma palavra e não foi só uma vez e isso fazia ela se sentir muito humilhada bem no início do relacionamento deles ela escreveu que Hitler às vezes a levava para jantar e que não falava com ela a noite toda e que no final da noite ele dava para ela um envelope com dinheiro e ela ia embora se sentindo suja como uma prostituta e ela odiava o jeito que ele fazia ela se sentir uma passagem chocante em seu diário indicava o quão frágil estava o estado de espírito de Eva ela planejava tomar 35 comprimidos que ela tinha certeza que seriam suficientes para matá-la Eva tentou cometer suicídio duas vezes nos primeiros anos e de certo modo era ele que estava preso porque depois da Gale se ele tivesse mais uma parceira que se matasse sua imagem pública seria arruinada a primeira tentativa de suicídio foi bem no início do relacionamento ela tentou se matar com uma pistola mas não conseguiu foi mais como um pedido de ajuda ela tentou se matar de novo dessa vez com comprimidos para dormir essas tentativas de suicídio na verdade serviram para ela de certo modo porque elas acabaram a deixando mais perto de Hitler por conta do escândalo mas eu acho que ela deve ter percebido com o passar do tempo que essa ideia feliz de que um dia eles iriam viver juntos como uma família nunca iria acontecer de fato assim como Gale e Nini antes dela o relacionamento de uma jovem com Hitler a levaria a tomar medidas desesperadas e trágicas muito se é especulado sobre como era o relacionamento sexual entre Eva e Hitler e parece que as coisas também não eram satisfatórias nesse sentido de acordo com o médico pessoal de Hitler o doutor Theodore Morrell Brown se tornou tão sexualmente frustrada que ela pediu para ele dar a Hitler injeções hormonais para aumentar seu libido Albert Speer gostava da Eva e uma noite ele a encontrou aos prantos e perguntou o que tinha acontecido e ela disse então Hitler me disse para ir procurar outra pessoa porque ele disse que não podia mais me satisfazer que Speer interpretou como se ele não fosse mais capaz de satisfazê-la sexualmente em abril de 1945 Eva Brown se mudou para o bunker do Führer sob a chancelaria do Reich para ficar com Hitler à medida que o fim se aproximava ele disse a todos para que se retirassem inclusive Eva quando veio a notícia que tinham que se render Hitler disse para as mulheres que estavam com ele vocês tem que ir embora foi quando Eva foi até ele e disse você sabe que eu não vou te deixar porque está me pedindo isso e foi nessa hora que Hitler foi até ela e fez uma coisa que ninguém nunca tinha visto antes ele a beijou na boca nos dias finais da guerra Eva Brown finalmente conquistou a ambição de sua vida se tornar esposa do Führer da Alemanha no bunker subterrâneo Adolf Hitler e Eva Brown se casaram o que Hitler fez ao se casar com a Eva bem no final foi o seu jeito de dizer você me serviu lealmente e essa é a sua recompensa então mais uma vez ele não conseguiu ver a pessoa bem na frente dele não conseguiu entendê-la e é claro que aquilo era o que ela sempre quis então ela decidiu dizer a si mesma que aquilo era ótimo então foi uma espécie de último desejo mas de certo modo todo o relacionamento dela com Hitler tinha sido isso 36 horas depois em 30 de abril de 1945 os recém-casados se sentaram em um pequeno sofá no bunker do Führer debaixo de uma bombardeada chancelaria do Reich ambos engoliram uma cápsula de cianureto e Hitler também deu um tiro na própria cabeça só para ter certeza Eva Brown se tornou a última mulher na vida de Hitler a morrer falando sobre o suicídio de Eva Brown na minha opinião teve a ver com sua obsessão em ser reconhecida como a esposa do Führer lembra que ele disse que era casado com a Alemanha e que nunca teria uma esposa e ela estava determinada a tentar mudar isso ela não conseguia imaginar uma vida para ela que fosse sem o Hitler então o que ela podia fazer ela vai até o bunker tem um casamento de um dia e então se mata é difícil dizer qual o papel os romances ou perversões sexuais de Hitler tiveram em levar essas jovens a tentarem tirar suas próprias vidas mas o que podemos afirmar é que a personalidade narcisista e controladora de Hitler certamente teve um papel muito importante eu acho que qualquer mulher que entrasse em cena começaria a sentir eventualmente um puro horror do que ele representava e eu acho que isso que as levava a esses extremos porque o Hitler não era uma pessoa a quem se pudesse escrever uma carta terminando tudo e pronto elas simplesmente não tinham como fugir todo o relacionamento com o Hitler era caracterizado por um desespero que levava a tentativas de suicídio eu diria que quase todos os relacionamentos que o Hitler teve com mulheres foram abusivos e coercitivos ele tinha um tipo de efeito muito potente e deprimente sobre as pessoas e quando essa figura poderosa e destrutiva entra em suas vidas e assume o controle elas não tem mais saída e quando você eu ou ou